Cavalo na porteira Cavalo na porteira Cavalo na porteira Cavalo na porteira Cavalo no jiqui Prepara a barbiceira que o boi já vai sair No Nordeste é maquejado É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira Gado no jiqui Prepara a barbiceira Que o boi já vai sair No Nordeste é maquejado É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Gado no jiqui Prepara a barbiceira Que o boi já vai sair No Nordeste é maquejado É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Que o boi já vai sair Já trouxe aqui Júlio C10 Zé Houve C10 Já teve gravações Acho que tô amado pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas eu sei o que que sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Amigos de balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Mas não sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo E aí? Se é amor Não sei Tancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá, minha irmã Vou te beijar E aí? E aí? Agora quero ver todo mundo cantando assim Comigo assim, ó No pianinho No pianinho, bicho No pianinho Por toda hora Te procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morar nos sonhos Sonhei Senti algo muito lindo Vou botar no repertório Viu, Yuri Agora todo mundo cantando Se é amor No pianinho Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Vem cá, minha irmã Vou te beijar Mas é amor De novo, de novo, de novo É amor Não sei É amor Agora vamos embora Segura o meu pianinho Vem cá, minha irmã Vou te beijar Mas é amor De novo, de novo, de novo Mas é amor De novo, de novo, de novo Aô Se é amor e mais, Yuri Rapaz, amanhã tá no repertório Viu, Yuri Valei Nem vinho Meu amigo Yuri Pedrinho Norival Amanhã essa música Tá no repertório Viu Roger É que eu tava com saudade de você Ela Logo eu que amava o meu cavalo Vender meu gado Me dê um tênis de presente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Deixa de ser peão, novo e modão, meu violão Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, novo e novo e modão Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Eu quero ouvir Deixa de ser peão, novo e modão, meu violão Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não tem amor que vale isso não Ela me fez Ela me fez Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir moda Não deixo não Não deixo não Não deixo não Tá lindo Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Quem não beijou na boca agora vai beijar e chupar na língua que é gostoso, papai Hoje arranca a língua de uma negra aqui Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há... e aí? Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessa hora Eu nem vim comprar dinheiro Pra eu me sentir em ter Só preciso de você De você Poxa, M.E. Poxa, M.E. E a outra E a outra só pensa em você Eu não tenho Eu não tenho Eu nem vim comprar dinheiro Eu nem digo pra dinheiro Pra eu me sentir em medo De você, de você O nome dele é Marcelinho Alô, Yuri! Alô, Rival! Vou dar um abraço pro amigo Pedrinho Eu ligo assim, vai! Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase picou De você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a diferença é do passo É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Só vem com a minha casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida E ela tentou O mesmo corte de cabelo E ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou Noite quanto era onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase picou De você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a diferença é do passo É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Não vai deixar descer É uma minha e outra Arena É uma minha e outra dele E elaliyor Não vai deixar descer Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Vou no altar E já vai começar E aí? Um violino tocando A noiva do lado Oração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Essa música é minha e da Marília Menosa, viu? Tem alguém contra essa união E o que? Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos choram Com pena me olhando Ainda bem Quem tá solteiro igual mano Volta e canega, 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 canega E vida de casado é boa Só perto pra de solteiro E vida de casado é boa Sonhei que eu tava me casando E acordando desespero E vida de casado é boa Só perto pra de solteiro Alô, Valdinho Tem alguém contra essa união Tem alguém contra essa união Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que eu tava me casando Sonhei que eu tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Sonhei que eu tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Solvedor é boa Solvedor é boa E acordei no desespero E acordei no desespero Vora que esclava a mistura que eu gosto Cláudia sem joias E dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira só, o chicote dá lá, molha pra todo lado De volta de chapéu, tem lura, tem mojeta Nos olhos correm mel, logo tô chamando Pra correr o cara, vaqueiro bebeira A molharada grita da arquivancada Bebendo risa, cerveja gelada De volta de chapéu Correm dentro da picha, encerrando a alazã Quando chegar na picha, derrubou banho Assim é vaguejada, assim é meio certa De volta de chapéu Anchor do Sul, Freipal, Baratão e Chico Essa turma é diferente, papá Assim é meio certa E dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira só, o chicote dá lá, molha pra todo lado De volta de chapéu, tem lura, tem moreno Nos olhos correm mel, logo tô chamando Pra correr o gado Cavalo selado, a molharada grita Da arquivancada Bebendo risa, cerveja gelada E o quê? Vaguejada! Corre dentro da picha, encerrando a alazã Quando chegar na picha, derrubou banho no chão Assim é vaguejada, assim é meio certa Seu carro rola o avião Quando chegar na picha, derrubou banho no chão Assim é vaguejada, assim é meio certa Essa vai pra vaqueirão aí, papai Bora, maqui E vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro Não tem pra querer derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Se tem vaquejada, a galera me convida Eu tô partida, derrubando o boro no chão A mulher da tá aqui pra cada vibra Toda animada fica me estendendo a mão Como eu não sou povo, depois da senha fechada Na madrugada leva pro meu caminhão Na madrugada leva pro meu caminhão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro É derrubar o boro no chão Na moraga xarieiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar no bolchão, na hora de gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar no bolchão, na hora de gastar dinheiro É derrubar no bolchão, na hora de gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, na hora de gastar dinheiro Chegou o fim de semana, vou partir pra maquejada Pra mulherada, sou vaqueiro campeão Chegou na peste, acelo logo meu cavalo Pego meu luva, um chicote, um jibão Toma do vodka, esluva bem gelada Derrubar no bolchão Toma do vodka, esluva bem gelada Pra entrar na pista e derrubar no bolchão Vida de vaqueiro É derrubar no bolchão, na hora de gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.